E aí, gadaiada, passando só pra dizer que hoje é dia de ficar em casa, viu? Ordem do minto, é! Como vocês não saíram hoje nas ruas, ó, o dia ficou até mais bonito, acredita? Bora ver o vídeo aí! Agora, no 7 de setembro, a mensagem do bolsonarismo é pra que os apoiadores de Jair Bolsonaro fiquem em casa. Não saiam às ruas, achei muito interessante, porque quando eu conversei com aliados do ex-presidente sobre isso, perguntei diretamente, mas isso foi decidido como? Olha, foi um pedido do próprio Jair Bolsonaro pra que a militância não vá às ruas. Tardiamente, então, o bolsonarismo tá adotando o se puder, fique em casa. Quem diria, hein, Bolsonaro? O próprio príncipe das trevas mandando vocês ficarem em casa, hein? Eu sabia que um dia eu ainda ia escutar essas palavras da boca dele, viu? E a Vivi adora! Beijinho no chifre! E lembrando, viu? Hoje é dia de boi confinado!